Olha que legal esse golfe. Sensacional. Isso aí. Estamos aqui. Olha esta área 47. Balneário Camboriú. Vendo os treinos livres do pessoal aqui. Muito carro legal. Vamos falar um raiz aqui. Aí é raiz. Voyage igual. Igualzinho. Um que eu tive. Um 93 que eu tive. Igualzinho. Muito legal, cara. Bonito carro. Um monte de shows, cara. Carro muito legal. Vamos lá. Vamos ver o que tem mais aqui. Caramba, o chefe está humildo, hein? O que tem de carro diferente aqui é muito legal. Muito legal aqui. O que tem de carro diferente aqui é muito legal. É uma força livre dianteira. É uma força livre dianteira. É uma força livre dianteira. Muito legal. É uma força livre. Vamos lá. Vamos lá. É uma força livre dianteira. Caleta Mendes. Tá. Aperto. Valpara bravo. Pra expressão. Olha só. É uma força II. Um gol muito bonito também Muito bem montado Muito legal O chevete do Bia aqui Que é o rei da lista Muito chevete aqui Muito legal Vamos passear pra cá O do Mauro Schneider Número 1000 Mauro que sempre usou esse número Mauro que tem Tem o Honda Eles estão trabalhando o Honda Pra voltar Mas não aguentou ficar longe da pista Sim senhor Beleza aí Tudo certo Estamos aqui Muito legal Estou com saudade de ver isso aqui Show de bola Boa sorte Obrigado Boa Com bala né Muito legal Olha o Caterpillar aqui Senhor Mecânico incrível Muito legal Muito legal Muito legal É uma paratia Giração 3 Muito legal Muito legal Olha aí O que é o Caterpillar Que legal Que louco isso É uma paratia de turbo Muito legal Olha o Caterpillar Olha aí Pessoal Nem falou Que não tá Não tava aqui Acelerando Muito carro legal Aqui na lista 47 Porchona aqui Raiz aqui Aqui é raiz Estão misturando tudo Aqui O novo Com raiz É isso O Camaro Nossa A mecânica Vou mostrar pra vocês Esse Camaro Incrível Aqui Dá uma olhada Pessoal Camaro Incrível Ó A parte de montagem De câmbio Aqui Esse é o carro Foi montado Todos os aeros Essa estrutura Nunca tinha sido usada Antes Eles me falaram Ó Ele usa um duplo blower Que legal Essa montagem Olha essa flange Que incrível Que ela ficou Ó Ó O Dr. Blower Aqui Carro Tá no mundo Do no prep Sensacional Ó Ó Ó O Libar Aqui Atrás Segue aí Camaro Camaro 68 Que você vai saber Tudo sobre esse carro Incrível Cara Que carro incrível Legal Ficou legal Quem vê de fora Acho que é fácil Montar isso aqui Meu Deus Sabe As noites Mó dormindo Me fala um pouco Dessa mecânica Aqui Que que ela é Então Esse é um motor É um big block É um 10.7 litros Com dois blower Em cima E essa de dois blower Me conta um pouco Dessa história De onde começou Isso aí Então Esse motor Na verdade É de barco de corrida Daí Esse motor Veio de fora E a gente Adquiriu ele Tiramos O pessoal Usava esses dois blower Lá No barco de corrida Isso Eles usam isso aí Na calça de corrida De barco Que legal E qual que é Qual que é a previsão Aqui Sabe Você já foi Rei da lista Com outro carro Não foi É Andava com a caravan azul Sim A gente já ganhou Sete vezes a lista Caramba Agora a gente está Desenvolvendo aí O Camaro Para ver como é Que desafio Muito mais difícil Muito mais difícil Outro carro É totalmente diferente Totalmente diferente Sistema de câmbio Tudo é o mesmo A caravan Mas o carro Motor Torque É absurdo É outro carro Não compara E cadê a caravan A caravan está terminando Foi feito 3 quartos Também Chacinho tubular Tudo E a gente vai voltar com ela Ah não aguenta Não aguenta ficar sem o seisão Não Não A caravan A história Começou ali Então Tem que honrar Tem que Tem que Ali vai ficar na família É show de bola Segue aí Camaro Também O carro sensacional Aqui da Vista 47 A gente está muito feliz De estar por aqui Show de bola Tá bom Sejam bem vindos Obrigado cara É isso aí Show de bola Ó Vem na pista Esse carro Que tem mais vídeo Nesse carro aqui Diretamente aqui Para Autodinâmics Vai É assim É assim Desse jeito Os caras correndo Com o câmbio na mão É isso Isso é corrida Vem Oi 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 Rei da lista Na pista É com ódio É assim Que tem que ser Respeito Hate É Não Pelo burnout Já percebeu Que o cara É sangue no olho Show Fábio Frosa Aqui Na lista Área 47 Representando A lista Área 45 Quase que eu errei Ia ser um erro grave Vem Obrigado. É o perro dos cinco cilindros, meu amigo. É o perro dos cinco cilindros, meu amigo. Fabio Frosa 5'4", primeira passada. Silvia que já foi rainha da lista aqui em Balneário Camboriú, lista da área 47. Está alinhada aqui para uma passada nos treinos. E aí, E aí, e aí. E aí e aí e aí a turma. Bom frio na pista agora Silvia Guia muito 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 Guia muito